Meus irmãos, vamos dar continuidade, debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. Nós queremos dar nossa saudação ao pastor Humberto, pastor Ailton e o pastor, Ricardo Ele Moura, olhei para lá ou não olhei para cá? Pastor Eli Moura, sejam bem-vindos, não é? É muito legal, é muito bom quando o Espírito Santo orienta dessa forma. E esses pastores, cada um com a sua história de vida com Cristo, não é? Então, podendo interagir nesse seminário, Ato dos Apóstolos 2, não é? Tivemos Atos 1 e agora temos Atos 2. Amém? Pastor Humberto, suas considerações? Como é que está a alma? Está boa? Renovada! Então, seja bem-vindo, tá? A gente vai conversar, a gente vai ter uma sequência aqui. E no decorrer da sequência, o Espírito Santo vai orientar, fazer algumas perguntas e os senhores podem falar. Pastor Ailton, como vai? Glória a Deus, meu reverendo. Muito alegre com o Senhor Jesus e quero louvar muito a Deus pela sua vida. Nós te amamos muito, reverendo. Temos a satisfação e o prazer e o privilégio de fazer parte desse ministério abençoado, profícuo, vitorioso e para frente. Como nosso líder, o nosso reverendo José de Santana Santos. Amém. Pastor Eli Moura, falando de Minas Gerais, quer dizer, o pastor Ailton está lá de Pindamonhangaba, Moreira César. O pastor Humberto está de Osasco, né? No Munhoz. E o pastor Eli, em Minas, Lima Duarte. Não é isso? Glórias a Deus. Pode falar, pastor. Glória a Deus, reverendo. Louva a Deus pela vida do Senhor. Pastor, é uma alegria muito grande participar de mais um seminário de arte, seminário 2. E até emocionado, porque a nossa igreja hoje, é essa igreja que mesmo em pandemia, ela continua viva. Viva na presença de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor, pela vida de cada missionário, que é cada pastor, a nossa querida pastora Cristina, em nome de Jesus Cristo. E agora se junta o pastor Ricardo, falando de Brasília, Distrito Federal. Glória a Deus. Sim, senhor reverendo. Suas considerações. Sim, senhor reverendo. Louvar a Deus pela vida do Senhor, por essa visão maravilhosa desse seminário. Um seminário muito importante para a história da igreja, para a igreja. E esse seminário, ele só confirma cada vez mais a visão que Deus tem dado ao Senhor. De uma igreja ganhadora de alma, uma igreja viva, que trabalha, que labuda pelas almas. Uma igreja que não pesca em aquário, mas uma igreja que imita a igreja primitiva e vai atrás das almas. Vai atrás das almas no trabalho, no emprego, de casa em casa, hoje não podendo por causa da pandemia de casa em casa, mas indo atrás das almas no supermercado, na padaria, na porta da igreja, em contato com qualquer pessoa e procurando assim imitar a igreja primitiva. Então, nós louvamos muito a Deus pela vida do Senhor, reverendo. Muito obrigado. Tamo junto. Glória a Deus. Muito bem. Os irmãos querem ficar de pé, aplaudir pela vida desses pastores que estão aí? Louvado seja Deus. Podês assentar. Meus irmãos, nós vamos aqui então abrir a palavra e é o livro de atos dos apóstolos, louvado seja Deus. Esse livro tão especial que é o livro de atos, todo o crente deve ter um interesse, sabe, em lê-lo muito. Muito. Em lê-lo muitas vezes. A gente precisa estar com a nossa mente, nossa mente. Precisamos ter a perspectiva de Cristo, né, sobre igreja. E o papel da igreja, a missão da igreja, a missão de cada um individualmente na sua casa, no seu trabalho e por onde quer que ande. Quer dizer, em pleno século XXI, sermos capazes de, pelo livro de atos e as epístolas, enfim, entender que a igreja, como ela foi idealizada e a finalidade para a qual ela foi instituída, que isso não mudou, que isso não mudou. A noção que nós temos pelas escrituras é que estamos vivendo em tempos que foram preditos e descritos como tempo de apostasia, desvio das verdades. E que cabe a nós, olhando para Jesus, nos mantermos nos fundamentos. Nos fundamentos. E eu tenho dito para as pessoas, quando Deus nos orientou a colocar este seminário, Atos 2, temos algumas finalidades. O livro de atos é um grande manual de missões. É um grande manual de evangelização. Não é que um pastor, ou um pregador, ou um profeta, ou alguém, venha dizer algo e aquilo tem que valer e não poderá valer se não tiver inconformidade com as Sagradas Escrituras. Então, não somente temos como propósito que cada um internalize para cumprir o seu papel na evangelização, na missão, mas também firmar convicção. Sabe o que é firmar convicção? Hein? Que não é época que o pessoal inventa muita igreja. Igreja é disso, igreja é daquilo, igreja é daquilo, culto assim, culto assado. Então, a gente precisa falar, meu Deus, eu preciso de uma referência. Eu preciso da verdade. Eu preciso do certo. E o Espírito Santo atende esse clamor e manda você prestar atenção naquilo que foi escrito. Amém? Não é prestar atenção em homens. Não é? É prestar atenção naquilo que foi escrito. E esses homens só merecem a consideração quando eles falam aquilo que está escrito. Então, nós não saímos acompanhando. Nós temos um líder máximo que chama-se Jesus de Nazaré. Nós somos seguidores, é de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Nós somos seguidores, é de Jesus Cristo. Não é este homem, ou aquele homem, ou aquela mulher. É Jesus Cristo. Você sabe que esse foi um dos problemas da igreja em Corinto. E o grande apóstolo São Paulo, quando ele vai corrigir, também aquela igreja, igrejas são corrigíveis. Ele diz, olha, tem gente falando que eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou disso, né? Não foi Paulo que morreu por vocês. Não foi Pedro que morreu por vocês. Então, antes de mais nada, é preciso que se coloque no lugar e que cada um de nós se entenda como um seguidor de Jesus Cristo. Amém? Porque quem morreu na cruz, quem deu a vida, quem deu a vida, não foi o pastor, foi Jesus. Não foi o apóstolo, foi Jesus. É Jesus Cristo, o centro. Glória a Deus. E ele ressuscitou. E Deus aceitou a obra que foi feita. Glórias a Deus. Então, o que é que nós precisamos? Firmar a convicção. Eu diria, não somente se tornar melhor no trabalho, mas a certeza que estamos no caminho certo. A certeza de que estamos na igreja que está debaixo dos princípios bíblicos e que não tem interesse se parecer com esta ou com aquela, mas com aquilo que é estabelecido no Novo Testamento, no Livro de Atos dos Apóstolos, a partir do Livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Amém? Glória a Deus. Aqui não falta igreja, não é? Tem aquela que tem um tipo de governo, tem aquela que é assim, tem aquela que é assado e aí a pessoa fica perdida. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou para a Bíblia. Quais são as características da igreja? Qual é a missão da igreja? Quem é o chefe da igreja? Só de ouvir isso, Satanás já fica tremendo, né? Fala, se esse povo ficar convicto que o chefe é Jesus, eu não vou levar vantagem sobre ele. É bom que tenhamos convicção que Jesus é cabeça da igreja, o salvador da igreja, libertador da igreja, rei dos reis, senhor dos senhores, glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então, essa igreja precisa de convicção, nos dias atuais precisamos de convicção. Uma das expressões que o apóstolo São Paulo usa é para que não vos demovais daquilo que vocês acreditam. Amém? Certo, pastores? senhores querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Pode falar. Em cima desse momento aqui. Sim, senhor, meu reverendo. A gente glorifica muito a Deus pela sua vida porque realmente nós temos um grande manual manual no livro de Atos dos Apóstolos, um grande manual de evangelização. Temos também no livro de Atos dos Apóstolos uma referência como modelo de culto, de adoração, de oração, de conduta cristã. Atos dos Apóstolos é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, quando a gente vê um bocado de baboseira e de invencionice firmados na palavra ou base em Atos dos Apóstolos, certamente avançaremos até a volta do futuro. Aleluia! Esse é o pastor Ailton, viu gente? Esse é o pastor Ailton, pastor Humberto, pode falar pastor, pois não? Nós queremos louvar muito a Deus pela vida do senhor, e é um privilégio reverendo, nós aqui representamos o senhor aqui na região de Osasca, São Paulo, e é um privilégio dizer o senhor é que é a missão da igreja e é um privilégio de Deus nos chamar para evangelizar, a evangelização a melhor tarefa da igreja, e nós sabemos muito bem que essa visão Deus colocou no coração do senhor através do Espírito Santo, então não é mais um seminário, é um seminário para nos edificar, nos renovar para essa grande obra que Jesus não voltou ainda reverendo, glória a Deus evangelista, pastor, ganha almas, ama as almas, né, o pastor Humberto, ele chega e fala comigo assim, reverendo, eu amo as almas, não é pastor Humberto, eu amo as almas, eu amo, eu amo, é milênio, reverendo, glória a Deus, pastora de Moura, é isso mesmo, louvo a Deus pela vida do senhor, por fazer parte desse ministério, e realmente reverendo, a paixão pelas almas, e esse seminário de Atos 2, vem renovar em nós, renovar em mim, essa incumbência, essa necessidade, essa obrigação de ganharmos almas, e como o senhor falou agora, sabendo que Jesus é o cabeça, que Jesus foi aquele que morreu por nós, que deu a vida por nós, e a nossa mensagem realmente, Jesus de Nazaré, a Cúria do Atos, nós temos começado, correndo em folheiros, trabalhando de rádio, casa em casa, e Deus tem feito, já estamos com pessoas aqui para se batizar, antes desse meio, da perda, para o fim, eu não estou levando, a falar do amor dele, falar do evangelho verdadeiro, e muitas vezes, não tem sido pregado em muitas igrejas, eu louvo a Deus, que a gente se ouve, nos incentivaram, a continuar pregando, o evangelho da Deus, o evangelho da cruz, que salva, que cura, que liberta, que perdoa pecados, e que nos leva para o céu, e isso tem nos incomodado mesmo, viu, aonde eu fui, eu procuro falar de Jesus, eu tenho a minha experiência, há dois meses atrás, eu estive em uma loja, e lá estava Nossa Senhora, sentada, muito triste, eu a convitei, aí eu culto, há uns dois meses atrás, ela foi no culto, foi a primeira vez, para a segunda vez, eu não sei, eu ainda a quarta vez, ela aceitou Jesus, e na sexta-feira, retrasada agora, manifestou um demônio, um milagre terrível, nós expulsamos aquele demônio, e ela que estava com dores no braço, podia levantar os braços, saindo curada, já está fazendo a aula, matiz, e olha Deus, é muito legal, é muito lindo, como o Espírito Santo faz, o pastor Eli, aquelas suas experiências, de trabalho, de evangelização, explorando ainda um pouco mais, essa parte, de evangelização, muita idolatria em Lima Duarte, não é isso? Era muita idolatria, e essa idolatria, já está na estrada, em nome de Jesus, agora nós não olhamos, para o governo da idolatria, né, a idolatria existe, mas o evangelho de Cristo, está por cima, dessa idolatria, então, mas me digam se, mas me digam se, mas me digam se, vem pensando a igreja hoje, que vieram na briga, vai entrar aqui pesada, e hoje estão libertas, transformadas, ganham almas para Jesus também. É porque, para destacar esse aspecto, o pastor Eli, quando chegou lá em Lima Duarte, então, não encontrou, né, facilidade, aliás, nenhum pastor, nenhum pregador, de verdade, vai encontrar facilidade, não é? Inclusive, até padre, você evangelizou? Eu cheguei evangelizando o padre, já muitos anos, cheguei na vida dele, juntamente com o obreiro, levei folhetos para ele, falei do amor de Deus para ele, e ele chegou a dizer para mim, não realmente, pastor, 17º dia, Ave Maria, Deus, espera, não tem valor, na tradição dele, vai para filho, e eu perguntei, então o povo está sendo enganado, ele disse, é, não dá, não dá, porque o povo já acostumou. Essa parte da idolatria e do catolicismo romano, é algo que Deus tem sinalizado para nós, né, muitas pessoas enganadas, muitas pessoas enganadas, a nossa igreja, a única igreja afirma do arte, que faz esse trabalho, viu, galera, temos o programa de rádio, que é um programa muito bom também, outro dia, eu estava na rua, uma senhora, uma das mais curpeiras aqui de Duarte, olhou para mim distante, disse, olha, eu estou te ouvindo todo dia, então, o programa de rádio, foi ele, se corre, importa, aonde chegarmos, tem sido uma alma, e sempre tem a vontade de falar, com a mão de Deus, para aquela pessoa. Olha, está gostoso, não está, gente? Agora, quem foi que orientou esse movimento, para o seminário, trazer esses pastores? Oração que eu fiz, deu uma subida ali assim, aí o Senhor falou, não, faz isso, fiz isso, chama esse pastor, esse pastor, esse pastor, eu só estou obedecendo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pastor Ricardo, eu gosto quando você fala, de águas lindas. Hein? Tem águas lindas, tem a obra, tem a obra em águas lindas? Ele não entendeu, não? Sim, está me ouvindo, ou seja, eu estou, ouvindo bem. Tá, amém, sim, senhor, graças a Deus, louvamos a Deus pela vida do Senhor, mais uma vez, e, a obra em águas lindas, águas lindas continua, Águas lindas é uma cidade de Goiás, não é Brasília, então, a igreja viva, 24 horas, ela está em Goiás, ela está na cidade de águas lindas, também, através do projeto Jesus em Minha Casa, a igreja viva aqui em Brasília, ela está também em outra cidade de Goiás, chamada cidade ocidental, ocidental, e aqui dentro de Brasília, a igreja viva está distribuída, em outras cidades também, através do projeto, né, estamos na cidade, chamada cidade de Samambaia, onde mora a irmã Zier e o irmão Jorge, que vieram aí na cidade de Samambaia, na cidade de Ceilândia, na cidade de Ceilândia, também no sudoeste, que é uma outra cidade mais perto do centro de Brasília, tudo através do projeto Jesus em Minha Casa, outra cidade agora chamada Águas Lindas, onde está o Arilton Júnior e a Ana Lília, filhos do pastor Aril, e lá na Ana Lília tem projeto também, né, então a igreja está representada nesses lugares, a família... A família... A família abençoada, sim senhor, glória a Deus, e desde quando a igreja chegou aqui em Brasília, 2003, muita evangelização, de casa em casa, nas praças, nos parques, aqui onde as pessoas fazem caminhada, projetos Jesus em Minha Casa, e nessa etapa agora da pandemia, dando ênfase à evangelização no trabalho, como o senhor tem nos ensinado, a igreja funcionar durante a semana, e as pessoas fazendo do seu trabalho, o campo missionário, e assim, a missionária Carmen, que tem salão de beleza, a missionária Rosela, que tem salão de beleza, tem usado esse trabalho para trazer pessoas, hoje, o obreiro rejimã, que tem um restaurante de comida japonesa, sushi, já trouxe funcionário aqui, traz funcionário, a missionária Elza, que trabalha no telemarketing, trazendo uma venezuelana, enfim, graças a Deus, a igreja, trabalhando, e aproveitando as oportunidades, e reverendo, queremos louvar a Deus pela vida do senhor, pelo senhor, através do Espírito Santo, nos trazer o livro de Atos, é uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda, o livro de Atos, é um oceano, que a gente mergulha, e nunca acha o fundo desse oceano, é uma coisa tremenda, que a gente tem, de base, de referência, de igreja, então, nós louvamos a Deus pela vida do senhor, porque nós possamos, a gente pode mostrar isso, e faz o bem, referência de igreja para nós, não é a igreja A, a igreja B, igreja da televisão, igreja que apaga a luz, igreja que pinta tudo de preto, igreja que testou, graças a Deus, que o Espírito Santo, através do senhor, tem nos dado, o livro de Atos, e nos mostrado, a verdadeira igreja, e mais alegria, em nosso coração, é que o senhor, obedecendo o Espírito Santo, tem levado a nossa igreja, a ser igual, a igreja primitiva, muito obrigado, em nome de Jesus, tremenda e maravilhosa, aleluia, aleluia, bom, continue aí, continue aqui conosco, aqui, nesse momento especial, o que que acontece, pela manhã, aqui, o Espírito de Deus, conduziu o pastor Miranda, mostrando, a importância, da participação, individual, no coletivo, na igreja, ela é constituída, de membros, de pessoas, que foram libertas, que foram salvas, transformadas, igrejas, amém? Então, foram apresentadas, aqui, inúmeras igrejas, que floresceram, pelo engajamento, pessoal, de cada membro, na missão, de evangelização, certo? Então, isso deve ficar, sempre no seu coração, eu, sou, um missionário, eu gosto de lembrar, daquela frase, atribuída, a Spudion, onde ele diz, que todo crente, deve ser um missionário, se não for, ele é impostor, porque, grande parte, dos crentes, não param, para meditar, que Jesus, como Senhor, ele deu, uma ordem, no que diz respeito, a evangelização, correto? Jesus, como mediador, dessa salvação, rogou ao Pai, para que o Pai, desse o Espírito Santo, que capacitaria, a cada um, a ser testemunho, então, é preciso, a gente, fazer uma reciclagem, uma reciclagem, entende? Interna, e você saber, que você é chamado, para ser um crente, não medíocre, realmente, há um chamado, o livro de Atos, é um chamado, para você sair, da mediocridade, ou sair, da mesmice, é aquela pessoa, que diz que é, mas não tem, nenhum fruto, não tem, nenhum envolvimento, não faz, nenhuma diferença, no seu ambiente, de trabalho, não faz, nenhuma diferença, na universidade, eu já fui, em locais, de trabalho, das pessoas, e quando chega lá, tinha um evento, na igreja, eu já falei isso, e eu perguntei, ah, na nossa igreja, falei, na nossa igreja, vai ter isso, ele já te falou? Não, não falou, então, pessoas, verdadeiramente, omissas, mas nós, estamos trazendo, pelas escrituras, que todo crente, deve ser, alguém, que por gratidão, e obediência, ele está preocupado, com as almas, ele está preocupado, com as pessoas, e não somente isso, mas ele está, entrosado, com a igreja, com o ministério, correto, para cobrir, com orações, e dar suporte, financeiro, aqueles que são, de tempo integral, com a possibilidade, de deslocamento, para outras cidades, para outros lugares, para levar a mensagem, digo a vocês, que estamos fazendo aqui, uma oração, conversando com o Espírito Santo, aquele que, aquele que falou com Pedro, quando ele estava lá em Jope, levanta, tem uns homens que vieram aí, você se levanta agora, você desce, vai com eles, porque eu os enviei, e aqueles homens, foram enviados, da parte de Cornélio, que Deus tinha orientado, a Cornélio, através do anjo, que mandasse chamar Pedro, e, houve uma grande obra, lá em, Cesareia, famosa Cesareia Marítima, onde nós já viajamos, onde nós já estivemos, com vários pastores, e vários outros obreiros, então, a nossa missão, não é uma missão, fácil, é uma missão, árdua, de nos dias atuais, continuar, a pregar, as mesmas coisas, verdades, que muitas das vezes, as pessoas não querem parar, para pensar, elas não querem parar, para pensar, então nós, vimos isso aqui muito bem, e talvez a gente volte a tocar, entre um e outro, volte a tocar nessa parte, então nós estamos firmando, convicção, de que, a tarefa suprema da igreja, para com o mundo, é, a evangelização, evangelização, é a evangelização, é a tarefa suprema da igreja, aquelas pessoas que acham que igreja é para fazer palhaçada, aquelas pessoas que acham que igreja é para fazer show, isso não é igreja bíblica, não vemos esse tipo de igreja, no novo testamento, amém? Se a gente quer seguir a carne, terá consequências da carne, se queremos seguir o espírito, teremos o retorno do espírito, e o espírito leva você a examinar as escrituras, correto? E entender, que a verdadeira relação com Deus, ela não é, ela não é desencadeada por emoções, é por certeza, é por verdades, em torno de uma pessoa, que é Jesus Cristo, amém? Por isso, aqui, juntamente com o Espírito Santo, e pastores e pastoras, quer dizer, eu não sei se vamos conseguir passar tudo, mas não tem problema, pode vir atos 3, pode vir atos 4, pode vir atos 5, o que for possível, dentro da liderança do Espírito Santo. Então, firmando esse ponto, para que ninguém seja enganado, nós precisamos ter certeza qual deve ser o conteúdo da mensagem cristã. Qual o conteúdo da evangelização? Vamos falar com pessoas sobre quem? Não é sobre o quê, sobre quem? É sobre Jesus. Então, nós vamos tentar ver isso aqui. Qual era o teor da mensagem da igreja primitiva? E a gente, a preocupação é você não, a gente não ser atraído, nem cair no laço de confundir evangelho com psicologia, evangelho com filosofia. Vocês entenderam? Então, nós vamos ter um momento que vamos aprender a observar. E não é difícil isso, meus amados. É só você querer ficar com a Bíblia. É mais tranquilo ficar com a Bíblia, dar mais descanso, dar mais paz. Sabe? Não precisa ficar confundido. É só olhar e prestar atenção. Ela é a palavra de Deus. E a gente faz uma visitação em alguns capítulos da Bíblia e vamos ver o que é que eles pregavam. Qual era o teor da mensagem? fácil. Mas também nós vamos tentar ver uma outra situação. É o desencadeamento de perseguições. Quer dizer, nós estamos aqui, sai ali, ninguém vai prender a gente porque prega o evangelho, uma série de outras coisas, não é? Mas eles foram perseguidos. Então, nós vamos ver aqui a possibilidade de algumas referências. A gente tem que saber que é normal ser perseguido. Só isso. Fala assim, é normal ser perseguido por causa da justiça. Isso tem que entrar na nossa cabecinha. Faz parte. Se nós somos da luz, vamos incomodar as trevas. Aí você tem que olhar isso para a Bíblia e quando alguém começa a falar, está tendo uma perseguição, fala assim, é normal. Olha, não dá tempo, mas o número de versículos que fala sobre isso a partir de Jesus quando ele dá o sermão do monte. O sermão do monte, começa no sermão do monte. Eu já preguei sobre o sermão do monte. Eu me lembro que uma das bem-aventuradas é bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, mentindo, de perseguirem, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Mas às vezes o crente, a pessoa aceita o Senhor e não sabe lidar com isso, sendo que isso faz parte. Tudo é prometido a nós, o reino de Deus, tudo é prometido, o batismo com o Espírito Santo, tudo é prometido, a vida eterna, a glória eterna, amém? Tudo é prometido. Deus nos coloca na igreja e vai nos dar uma família numerosa. Olha só, nossa família lá em Pinda, lá em Minas, lá na Holanda, lá na América, lá em Porto Alegre, família numerosa. Eu não sei se vai dar tempo para ler, mas tem um versículo que eu gosto muito que é Mateus 10, 28, quando o Pedro fala, e aí nós, Senhor, que deixamos tudo por tua causa? Aí o Senhor dá uma resposta aí, rapaz, vai ter muito mais irmãos, vai ter muito mais casas, vai ter, porque nós somos assim, nós temos muitas casas, já viu? Já viu ou não? Quem é de Deus, tem muitas casas, a gente tem casa, nós temos casa nos Estados Unidos, nós temos casa na Holanda, nós temos casa na Nova Zelândia, nós temos casa em tudo que é lugar, muitos irmãos. O Senhor diz que se você se tornar um discípulo, essas coisas virão, mas com tribulação. Mas com tribulação. Então nós vamos pedir para alguém ler, para a gente saber assim, o que é igreja? Igreja é isso aí. Quer dizer, vai ter um problema, o síndico pode se levantar por causa de uma congregação, é normal. Quando as coisas acontecem, a gente fala assim, estava previsto. O crente desavisado fica assustado, né? Irmão, nem estão te levando para uma arena cheia de leões esfomeados. Ainda não chegou isso para nós, mas os nossos antepassados passaram por isso. Amém, amém? As pedradas. Sim ou não? Sim ou não? E aí nós temos que entender e perceber que vale a pena ser crente totalmente, porque aquilo que garantia a eles no passado é o que vai garantir a gente hoje. Que aí nós vamos falar ao final, se Deus permitir, da pessoa responsável por todas as capacitações, que é? Não, não é o arcanjo Miguel, nem Gabriel, nem nenhum anjo, é Deus mesmo. É Deus e Espírito Santo. Então nós vamos observar isso tudo na palavra de Deus hoje, ainda hoje, pastor. ainda Então, Deus quer revitalizar essas coisas, tá certo? Também, a questão da oração, né? Gente, aquele povo, você fala assim, tem uma reunião de oração, eu tô correndo. Deixa eu começar aqui com a, vai pra ali, vai ali Carol, cadê a Carol? Vai ali rapidinho, vamos começar por esse elemento da oração, vamos? foi bom aquele treinamento daqueles minutinhos, viu? Então, meus amados pastores, um dos pontos e característica muito forte na igreja genuína, é que o povo é um povo voltado para buscar a face de Deus. Eu vou repetir, o povo é um povo voltado para buscar o quê? A face de Deus. Gente, oração, cansado ou não cansado? Sonolento ou não sonolento? Não falte as reuniões de oração, porque você vai se revigorar. Amém, amém? Então, quer dizer, o contraponto hoje é que carnais não gostam de orar. Tem gente que vai fazer até outro serviço, quer fazer até outra coisa para não estar na presença de Deus. E o erro nosso é colocar alguém para fazer alguma coisa se ele não é afeito à oração, porque ele vai ser carnal. Quem está entendendo, diga amém? Então, vamos lá, Carol, o que é que você mandou, o que é que você descobriu sobre esse aspecto, esse ingrediente que fazia com que aquela igreja canalizasse tudo aquilo que o Espírito Santo tem habitando dentro dela. Amém, glória a Deus. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus. Tem nos instruído na palavra. E aí, meditando sobre a oração no livro de Atos, a gente encontra cerca de 29 menções sobre a oração. Então, são passagens onde fala reuniões de oração, a igreja orando. Então, 29 menções. Só que quando a gente observa o livro de Atos, o livro de Atos ele tem 28 capítulos. Então, você vê como se em cada capítulo mencionasse a respeito da oração. E desse tema, dessas 29 menções, 17 vezes aparece a igreja primitiva reunida orando. Então, a gente vê como a igreja primitiva ela dava atenção a reuniões de oração. Então, aquilo que eles viram em Jesus, aqueles primeiros discípulos viram em Jesus, que era alguém que orava, alguém que buscava comunhão com Deus. Agora, esses discípulos eles vão colocar isso em prática. Então, você vê que a oração, não conseguia desassociar igreja e oração. Não, era algo que estava dentro deles, era algo que gerava prazer neles. Porque uma vez que eu amo a Deus, uma vez que eu amo a presença desse Deus, eu vou ter alegria de estar na presença dele para orar. Então, isso estimulava aqueles cristãos, né? igreja primitiva, a igreja reunida em oração. Então, se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Atos, no capítulo 1, a gente vai ver logo a primeira menção a respeito de oração. Então, aqui em Atos 1, o versículo 14. A igreja pode ler bem forte, Atos 1, 14? Então, aqui no primeiro capítulo de Atos, a gente vai ver nesse versículo e seguinte, a igreja reunida em oração. E essa palavra aqui que fala, perseveravam, ela originalmente significa persistir obstinadamente. Então, a igreja, ela estava ali com um desejo profundo, um ânimo de buscar a presença do Senhor, um ânimo de orar, um ânimo de querer mais de Deus. Então, Jesus, ele tinha dito para eles esperarem em Jerusalém que eles seriam revestidos de poder. E aí, eles estavam em Jerusalém. Como é que eles estavam em Jerusalém? Eles estavam orando, eles estavam buscando, eles estavam ali em união, clamando, querendo ver a manifestação desse poder. E aí, a gente passando aqui para o versículo 25, aqui em Atos também, no capítulo 1, a gente vê o versículo 24. E diz, e eles oraram e disseram, tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes dois tens escolhido. Então, aqui nesse contexto, a igreja primitiva, ela estava reunida, a igreja reunida para escolher alguém para substituir Judas. E aí, a igreja faz o quê? A igreja vai o quê? Orar, para buscar do Senhor a direção. Então, diante de resolver algum problema, diante de algo que precisava ser solucionado na igreja, a gente vê a igreja e orar. A igreja ia buscar essa resposta de Deus. Então, passando, né, todos esse, essa parte aqui do capítulo 1, no capítulo 2, novamente, nós vamos ver a respeito da oração. e esse versículo que é um versículo muito conhecido que é o versículo 42, mas é um versículo muito forte, porque ele vai mostrar aqui como os discípulos, os novos convertidos, eles estavam, como eles faziam na igreja. Então, aqui no capítulo, no capítulo 2, versículo 42, diz, e eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido pão e nas orações. Então, a gente vê que a oração, ela não é reservada para um grupo da igreja. Ah, os pastores têm que orar, os missionários têm que orar. Não, a oração é para todos nós, todos que fomos chamados por Jesus Cristo, nós devemos priorizar esse momento de oração, priorizar as reuniões de oração. Então, a gente louva a Deus porque nós sabemos que aqui nessa igreja há o remanescente, há pessoas que oram, há pessoas que buscam, há pessoas que quando fala de reunião de oração, vai para o templo, vem para o templo, se reúne para orar. Carol, vamos aproveitar e dizer o seguinte, e dizer, essa linha aí, é isso mesmo. É só para ficar muito claro para nós, nós, nós fomos chamados a termos comunhão, não é? Intimidade, compoerismo com o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que nós perdemos em Adão, e fomos colocados para fora do paraíso, na cruz foi recuperado. O véu se rasgou. não há mais separação entre nós e o Senhor. Então, toda vez que tiver um chamado para orar, não ouça a carne, não ouça o ego, ouça o brado de Jesus dizendo, está consumado. Oriandará, ouça o brado de Jesus. Então, vamos associar a atividade da oração, um dos resultados de Deus ter demolido, ter rasgado o véu, e você entra na presença de Deus. Meus amados, eu louvo a Deus pelos que oram, eu louvo a Deus pelos que intercedem, eu sou beneficiado pelas suas orações. Mas, muita gente na atualidade tem-se privado do privilégio de usufruir a presença de Deus, de entrar na presença de Deus para dizer que o ama, para louvá-lo, para dizer, Senhor, não é? Por que me amaste assim? Como pensaste em mim? Como sofreste no meu lugar? eu te rendo graças. O grande apóstolo São Paulo na Epístola aos Romanos ele diz, o amor dele me constrange, eu um pecador, mas não sou tratado mais como pecador, porque ele tirou a sujeira, as minhas vestes, parafraseado na parábola do filho pródigo, dê-lhe uma outra roupa, coloque o anel no dedo, estava morto e reviveu, perdido, foi achado, vamos fazer uma festa, entra na presença, então igreja, irmãos, onde quer que você esteja, decide no teu coração que você vai incorporar aquilo que Deus te deu em Cristo, aquilo que foi assimilado pela igreja primitiva, você percebe tudo isso que a missionária está dizendo, Atos capítulo primeiro, logo no primeiro capítulo, depois que Jesus lhes dá mandamentos e manda que eles permaneçam em Jerusalém, para serem cheios do Espírito, depois que ele fala isso, ele volta para o céu, os anjos aparecem e dizem que ele vai voltar, e quando eles, com aquela mensagem, eles vão descer aí, para Jerusalém, para o local, e toda aquela, escuta aqui o que eu estou falando, toda aquela turma, tem a menção de toda, vou chamar até de cúpula, tá, no bom sentido, todos aqueles homens, não tinha estrela, não tinha isso, tinha aquilo, tá, você vai lá orar, eu vou fazer outra coisa, Pedro desceu para a oração, João para a oração, Tiago para a oração, Tomé para a oração, Bartolomeu para a oração, todos eles, desceram para a oração, até a Maria, aquela que deu da sua célula, deu do seu corpo, para se tornar o corpo do Salvador, até a Maria, ela desce, as mulheres descem, e como a missionária perseveraram na oração, olha, eu estou com vergonha de parte dos crentes, com relação à atitude da oração, vocês sabem que nós temos tentado de todas as formas, inclusive no nosso culto da palavra de terça, o culto da palavra de domingo, que nós estamos querendo até, como ajuda pedagógica, chamar de culto de oração e da palavra, não só o culto da palavra, né, mas de oração, o povo sair de casa, alegre porque vem a casa de Deus, e pegando a deixada de Jesus lá em relação ao templo, disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração, então você pega a mão da sua esposa, pega a mão do seu filho, e se dirige no domingo, ou se dirige na terça, ou qualquer outro dia, e diz, eu estou indo a casa de oração, nós vamos buscar o Todo Poderoso, vamos buscar o Eterno, vamos buscar o El Shaddai, vamos buscar Jeová Tisse de Kenu, o Senhor Nossa Justiça, vamos buscar Jeová Jireu, o Senhor que provê, Jeová Rafa, o Senhor que cura, vamos buscar aquele que se assenta na redondeza da terra, aquele que domina, ai, Jeová Naras, então, não vem para a igreja, porque vai ficar como alguém que vai a um jogo de futebol no arquibancada sentado, ou vai para um teatro, ou vai para um cinema, você vem para fazer o teu trabalho de sacerdote, porque vocês sabem que antigamente só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, e uma vez por ano, mas Deus na plenitude dos tempos mandou o seu filho nascido de mulher sobre a lei que deu a vida, carregou com os nossos pecados, e abriu aquele lugar, e você pode entrar diante da arca, é Jesus de Nazaré, então você tem que estar com isso na tua mente para orar, então no livro de Atos você não vê uma igreja cansada, você não vê uma igreja se esquivando da oração, você vê uma igreja que ora, você que Deus trouxe para esse ministério, onde quer que você esteja ouvindo, o Espírito Santo orientou esse seminário, e eu espero ouvir que você vai orar como nunca orou, glórias a Deus, não deve ser ordenado pastores que não oram, não deve ser ordenado missionários que não oram, gente que não ora, não serve, quando o apóstolo São Paulo se converte ali missionária, você lembra? Certamente tem um texto, se eu tivesse tempo de ler tudo, eu sei que não tem, mas você sabe que uma das informações que Jesus de Nazaré deu sobre o antigo inimigo da igreja, quando Ananias se esquivou e disse, Senhor, este homem é perseguidor, você está atrasado, já fiz uma obra nele, e ele está na casa de Judas para onde eu mandei, e ele está orando, ele está orando, aqueles homens eram assim, aquelas mulheres eram assim, quero louvar a Deus pela minha mãe, a presbíteria Maria, deve estar agora participando, lá naquele cantinho dela, ela está orando, ela está dando um montão de glória, meu amado, quando você for ao culto ou no projeto Jesus em minha casa, quando você for no centro evangelístico, quando você for numa igreja filial, ou na igreja central, tem a reunião de oração, pule para a oração, olha, pastor e missionário que se esquiva no coração de oração, não vai ter sucesso, pastor missionário que se esquiva não vai ter sucesso, você precisa voltar a querer valorizar a presença de Deus, eu fico assim, eu fico assim maravilhado quando eu vejo atos, quer dizer, nessa preliminar mostra que eles então foram buscar o Senhor tinha promessas que deveriam ser cumpridas do batismo com o Espírito Santo nesse contexto, não é isso? E depois tinha que tomar uma decisão, eram 12 apóstolos, só tinha 11, e agora tem que completar, mas vou completar com quem? Eu não sei, um se desviou, tem que colocar alguém no lugar, e a missionária leu muito bem, eles foram então conversar com Deus, não foi? E o Senhor indicou em resposta de oração, mas eles não pararam, eles não pararam porque faltava cumprir o quê? A promessa do Pai, e eles tinham que então continuar buscando, meus irmãos, eu sinto falta, eu sinto falta, a gente percebe que tem os intercessores, tem o remanescente, mas eu sinto falta daquela garra, daquelas pessoas que eu quero buscar o Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero buscar o Senhor, então aqui na nossa igreja, pelo amor de Deus, Deus está falando com você, então quando chegar, se for o caso, dobre logo o seu joelho, venha para conversar com Deus, não estou dizendo que não se cumprimenta as pessoas, não estou dizendo que não se tenha comunhão com as pessoas, não estou dizendo nada disso, mas antes de tudo, eu tenho que falar com Deus, e numa hora de oração não tem conversinha, numa hora de oração não tem assunto, deixa para depois, hoje é uma atualidade onde a galera desrespeita Deus, não pode administrar, tem que conversar na hora da oração, nós deveríamos aprender a respeitar quem está orando e não tirar ninguém, deixa depois, porque essa pessoa está tendo audiência com o juiz do universo, está tendo audiência com o médico dos médicos, está tendo audiência com o senhor da Seara, nós precisamos recuperar, igreja, Assembleia de Deus de Gramacho, onde quer que você esteja agora, eu quero dizer para você que nós não vimos nem a metade do que Deus está para derramar, vamos ser a igreja que ele idealizou, um membro discípulo dessa igreja bota mil demônios para correr, quando chegar em qualquer lugar, um membro discípulo foi transferido para trabalhar numa empresa, ou foi para qualquer local, vai mudar, vai levar a igreja junto, os demônios vão se reunir e vão ficar preocupados, porque conhece que você vive na presença de Deus, vive no altar, para Deus vale mais uma pessoa que vive na presença de Deus, do que a pessoa com mil diplomas, eu sei, eu sei, eu sei, não é o quanto eu sei, é o quanto eu conheço o Senhor e vivo na presença dele, é isso que é a mensagem de ato dos apóstolos, glória a Deus, todos os setores da igreja, ninguém deveria começar nenhuma atividade sem antes orar, qualquer pessoa que seja líder de qualquer setor, ouça Deus falando com você, chegue e comece orando, quem chegar depois de você, ore, 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 porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores, mas eles não aguentam oração, quando a igreja resolve orar, certamente, onde os demônios estão reunidos, na sala de comandos, o diabo botam a mão e dizem, eu não aguento mais essa igreja, quanto mais oração que é perfume para Deus, vira tormento contra Satanás, vira tormento contra os demônios e leva a pessoa a se santificar. então, aquelas pessoas, pastor Miranda, que iam levando a palavra, elas tinham este princípio, este fundamento, este hábito de oração, você vai se hospedar em um hotel, em viagem, trabalho, qual é a primeira coisa que você faz quando entra no quarto do hotel? Aí? Qual é a primeira coisa? Você vai a qualquer lugar, qual é a primeira coisa a fazer? Você entra em qualquer lugar, qual é a primeira coisa a fazer? Gente, nós precisamos recuperar isso, meus amados. Quando você vai comer, o que é que você faz? Vamos ser essa igreja, vamos? Vamos ser essa igreja, alguém está falando mal de você, alguém se levantou contra você, quer te eliminar, o que é que você faz? Vai lá para o livro de Atos e aprende com o Estevão, o que é que Estevão vai fazer? Ele vai orar. O Espírito Santo está falando aqui, você que é muito especial, você veio para este seminário, você está fazendo este seminário, onde você está, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar o seu ser, Deus quer que você seja uma das colunas da igreja, você que está em Pindamonhangaba, você que está em Minas, você que está em Brasília, que está em Osasco, que está em qualquer lugar, e está nos acompanhando, você vai ser diferente, porque a sua vida de oração vai mudar. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei se vai dar tempo eu fazer isso aqui hoje, mas tem um dos homens que a gente, louva a Deus, fez a diferença, chamado David Brennett, eu fico com a vontade de ler um pouco aqui sobre David Brennett, foi missionário entre os peles vermelhas, americano, conseguiu ganhar almas entre índio Roberto de Oliveira, ficou doente, ficou frágil, tuberculoso, foi dito a ele que tinha mais de dois anos de vida só, e ele deu tudo para o Senhor, mas há um chão que vinha sobre aquele homem por causa da oração. Reverendo, tem até uma frase dele que eu peguei a respeito da oração? Então continua, vai lá. Porque esse cristão, ele fala a respeito da oração, o trabalho missionário dele, e a gente vê que exalta muito como ele falava com Deus, como ele buscava Deus. E aí uma das frases que ele diz, ele diz assim, uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Repete duas vezes. Uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Uma hora com Deus. E ele bateu muito bem, porque você se lembra de Jesus no Getsemane? No Getsemane, quando ele deixou os discípulos, ele foi, levou pra orar com ele, quando voltou tava todo mundo dormindo e ele perguntou, mas nem uma horinha? Nem uma horinha? Nem uma horinha? Então, meus amados irmãos, a vida de oração, não é isso? Quer dizer, nessa sequência aí, o que é que viria agora? O tempo já tá terminando aqui, né? Três minutos, vai lá. Sim, sim, eu continuando aqui, a gente vê, após a descida do Espírito Santo, lá em Atos, depois no capítulo 3, onde Pedro e João, eles vão pra oração, né? vão se reunir no templo pra oração da hora nona e ali acontece um grande milagre onde havia um coxo e pelo poder do nome de Jesus, aquele coxo é curado e acontece ali uma grande perseguição em relação ao Sinédrio, né? E prende ali Pedro e João e quando eles são soltos, a gente vê que eles vão se reunir com a igreja. Então, após acontecer esse milagre, eles são presos, mas quando são soltos, eles não vão pra casa, mas eles vão encontrar com a igreja e lá acontece um grande momento de oração. E qual era o teor da oração? Aqueles cristãos, a igreja primitiva, ela queria poder, ela queria que o nome do Senhor fosse glorificado, eram orações relacionadas ao reino de Deus. Então, se a gente abrir lá no Atos 4, no versículo 23, diz, e soltos eles, foram pra companhia dos seus e contaram tudo o que os principais de sacerdote e os anciãos lhe disseram. E ouvindo eles isto, levantaram a voz unânimes e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí, se a gente passa pro versículo 29, diz, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos Teus servos que falem com toda a ousadia a Tua palavra, estendendo a mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitas pelo nome do Teu Santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Então, diante de uma perseguição, os cristãos, a igreja, se reúne para orar e pedir, Senhor, eu quero mais poder, Senhor, eu quero que mais almas sejam salvas, Senhor, eu quero que os milagres aconteçam. e é o que acontece. Então, a gente vê depois dessas orações como Deus, Ele operou ali por meio da igreja primitiva. Então, a gente vê que grandes avivamentos, grandes manifestação do poder de Deus, Ele se dá em consequência a uma igreja que ora, uma igreja que busca ao Senhor, uma igreja que busca a presença do Senhor. E a gente vê, graças a Deus, isso na vida do nosso reverendo e eu louvo a Deus pela vida do nosso reverendo que nos ensina por meio das escrituras a sermos uma igreja de oração porque eu fui alcançada lá na igreja de Copacabana e lá tem uma foto muito marcante que é a foto do nosso reverendo junto com a pastora Cristina na praia de Copacabana no ano de 86, se eu não me engano, orando para que a igreja lá fosse uma realidade. Eu tenho certeza irmãos aqui orando para que a igreja chegasse lá e a igreja chegou lá em Copacabana, o poder de Deus tem sido manifestado lá e eu louvo a Deus porque por meio dessas orações eu fui alcançada, o Senhor me salvou e eu creio que foram as orações do nosso reverendo junto com a igreja. Então aquilo que a gente vê no livro de Atos, a gente vê no nosso ministério e é um esforço do Espírito Santo levando o nosso reverendo a nos ensinar que a oração da igreja ela move os céus, a oração da igreja ela tem poder, a oração da igreja leva a gente a alcançar almas. Então que a gente venha a ser despertado nesse seminário por meio do Espírito Santo a voltar a ter uma vida de intensa oração, intensa busca pelo Senhor porque grandes coisas estão por vir. Amém. Muito bem. Muito obrigado Carol. Só para lembrar, se vocês estiverem fazendo um esboço, anotação, é só ver o que foi falado pela manhã. a ação evangelística, a ação, o ir, tanto pessoas do Ministério Integral, quer dizer, alguém chamado para ser pastor, para ser um missionário, então essa pessoa vai, ela deixa o trabalho, deixa a atividade profissional e ela se coloca à disposição para ir. É isso? Mas a maioria das pessoas são missionários na sua localidade. Isso a gente tem que repetir um milhão de vezes. Então você é um missionário aí mesmo, na barbearia você é um missionário, no salão você é um missionário, na farmácia, na drogaria, no seu trabalho de vendedor, então você é um missionário. Então quer dizer, a região, a localidade não pode ficar desamparada e aí Deus então te planta naquele bairro, te planta naquela empresa e você se movimenta para lá e para cá fazendo a revolução. Isso é preciso a gente guardar desse seminário. Amém? A outra coisa é que você foi chamado para ser filho de Deus, não é agora? Então você tem comunhão com Deus, você tem relação com Deus. Então você busca orar. Você busca estar na presença de Deus. E as reuniões de oração que tenham na igreja, você quer participar. ou uma reunião marcada especificamente, como a gente já teve, reunião do Espírito Santo. Então é preciso a gente dar uma, fazer um autoexame. Nós não vamos querer imitar ninguém, outros hábitos. Nós já queremos olhar para a Bíblia, olhar para Jesus. Devemos saber que esse negócio da oração é tão sério que ele mesmo, Jesus, ele se dedicava muito tempo à oração. Ele não somente dedicou, mas ele falou muito sobre oração. A gente precisa ter interesse na palavra de Deus e ouvir o Senhor. Jesus, ele é tanto, olha, já pregamos sobre a oração do Pai Nosso, tem Lucas 11, Lucas 18, outras partes da Bíblia, Mateus 7, de toda parte, então, o nosso Senhor, ele fez isso. aí a igreja dele é a mesma coisa, então a igreja, você vê, não teve tempo aqui, mas se fosse falar mais, você vai para Atos 12, quando a igreja estava ameaçada, então, a igreja funcionando na casa, não foi? De Maria, não é isso? Ali eles se reuniram e oraram até que Deus mandou um anjo soltar. Então, meus amados irmãos, estamos atravessando a pandemia, estamos debaixo de agonia. nós vimos aqui o Davi, lá da Itália, falando que voltou o lockdown. Você viu ele falando o lockdown, está trancado lá, ele, a esposa e a criança, né? Então, é tempo de orar, é tempo de orar pelo Brasil, orar pelo mundo, orar pelas autoridades, sabe, o trabalho da oração, não se poupe nisso. Atos 13, eles estavam orando quando foi dada a direção da primeira viagem missionária. Então, nós, pastores, precisamos ter ânimo para a oração, pastoras, ânimo para a oração, missionários, ânimo para a oração, líderes do projeto, ânimos para a oração, reunião de oração. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.